Olá pessoal, estou muito feliz com esse resultado de hoje, é como se a gente estivesse reconquistando a democracia brasileira porque agora o Moro oficialmente é suspeito pela maioria do Supremo Tribunal Federal o julgamento ainda está acontecendo, mas já tem seis votos, isso é uma importância enorme pessoal, enorme a gente que viveu todo esse golpe, que viu desde o impeachment, o impeachment não, do golpe contra Dilma Rousseff presidenta eleita legitimamente, uma mulher honrada, depois da prisão do presidente Lula, de todo esse processo o fato do pleno do Supremo Tribunal Federal já ter declarado o Moro como suspeito eu acho que nos permite pessoal a construir com mais força a candidatura do Lula a presidente da república porque o processo foi anulado, o Moro foi considerado pela Suprema Corte do Brasil o juiz suspeito nós todos tínhamos uma preocupação que no plenário do Supremo houvesse uma reversão daquela decisão que já tinha vindo na segunda turma, mas agora é o melhor dos mundos Lula já era candidato a partir da decisão do Fachin e agora oficialmente a repercussão disso internacional vai ser gigantesca gigantesca, porque agora é oficialmente pela Suprema Corte do Brasil o juiz Sérgio Moro foi declarado o juiz suspeito e também na narrativa aqui do Brasil pessoal, tudo aquilo que nós falamos que houve um golpe, que foi uma fraude aí não é coisa mais nossa do PT, foi o Supremo Tribunal Federal que está reconhecendo a suspensão do Moro olha, eu acho que é um fato muito importante, eu acho que a gente tem que disputar com mais força essa narrativa na sociedade, eu sei que o Lula está subindo nas pesquisas mas agora a gente tem que dizer, Lula é inocente, olha o que fizeram com ele foi o Supremo que anulou, nós temos seis votos agora, mas ainda faltam três ministros esse placar pode aumentar, isso aqui vai ter uma repercussão internacional muito grande vocês sabem que o Brasil virou uma párea internacional, o fracasso que é o Bolsonaro esse homem que é o pior presidente do mundo na gestão dessa crise que a gente está vivendo dessa pandemia, agora o impacto na imprensa, no mundo inteiro vai ser gigantesco porque é a Suprema Corte, agora não tem mais debate com o bolsonarista, não tem mais debate a gente diz, olha o Moro foi declarado suspeito, o Fachin anulou aquelas condenações do Lula o que é que os senhores querem dizer do Lula agora? eu acho que a campanha nossa tem que ser Lula inocente, Lula foi perseguido todo aquele processo do golpe está mostrado que houve fizeram uma fraude, essa eleição do Bolsonaro é fruto de uma fraude eleitoral eu fico imaginando como deve estar o presidente Lula porque pra ele, ele que perdeu Dona Marisa, que viveu tudo aquilo ele com certeza vai entender isso que houve hoje como a prova da sua inocência a prova da armação, a prova da fraude que houve nesse país contra a democracia brasileira e eu acho que agora pessoal é construir, é a gente ir pras ruas eu estou com muita energia, porque nada nos anima mais do que ver Lula de novo presidente da república pra salvar o país, esse povo mais pobre vocês estão vendo a devastação no país, é a pandemia, é a crise sanitária mas é a fome pessoal, é a fome, é o desemprego e a gente sabe que ninguém tem mais compromisso com esse povo pobre do Brasil do que o Lula, que já mostrou que sabe fazer o país crescer com inclusão social olha pessoal, eu estou aqui comentando pra quem está entrando agora esse resultado maravilhoso do julgamento do Supremo Tribunal Federal o julgamento não acabou, mas já tem oito votos seis votos a dois declarando a suspeição do juiz Sérgio Moro e a gente sabe que esse Supremo foi conivente em muitos momentos com esse golpe né pessoal, eu lembro daquela decisão de seis a cinco na véspera da prisão do Lula, depois daquela decisão sobre prisão em segunda instância o Moro decretou a prisão do Lula, o Supremo cruzou os braços durante muito tempo mas o fato é que hoje a gente fica feliz porque como eu falei pra vocês esse aqui é um reconhecimento histórico pro Brasil e pro mundo eu sempre soube que a gente ia desmascarar esse golpe sempre soube mas pessoal, eu confesso que eu não pensei que podia ser tão rápido eu sempre soube, olha, nos livros de história a prisão do Lula vai ser uma farsa vai ficar claro que houve uma fraude contra a democracia brasileira mas o fato é que foi mais rápido mais rápido do que qualquer coisa e hoje é o Supremo Tribunal Federal a mais alta corte desse país aqui não é mais discurso nosso, do PT a mais alta corte do país reconhece que o que houve foi uma fraude que Lula foi julgado por um ministro que não tinha isenção um ministro suspeito um ministro que tinha um lado um ministro que ajudou o Bolsonaro e foi ser o ministro da Justiça fica claro a armação de todo o processo eu quero dizer que o Sérgio Moro eu estava lá em Brasília defendendo a presidenta Dilma ele atuou a Lava Jato sempre ali para interferir no timing político eu me lembro quando eles gravaram a presidenta Dilma falando com o presidente Lula eu estava lá no plenário do Senado Federal quando o Moro divulga na Rede Globo aquela conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma vocês lembram daquilo? aquilo foi feito para atuar em cima para impedir o Lula de ser ministro da Casa Civil a história do Brasil podia ser outra mas ele atuava em cima sempre tentando mobilizar gente para as ruas o impeachment sempre quando ele precisava ele criava um fato político contra nós, do PT, contra a presidenta Dilma o fato é que hoje nós temos que estar felizes pessoal, a gente sabe que a gente não virou o jogo ainda a gente só vai estar felizes quando tirar esse Bolsonaro da presidência da república e quando colocar o nosso Barbudinho o nosso Lula esse cara que é um estadista que vai voltar a falar para o mundo as melhores entrevistas no mundo sobre essa crise tem sido dada pelo Lula que fala que os chefes de estado do G20 tem que se juntar tem que se juntar nós temos que pensar no mundo não há saída sem se pensar no mundo dentro dessa pandemia e o Lula vai voltar a ser esse cara e a gente tem que estar firme com ele não é hora para a gente parar pelo contrário agora é ir com tudo olha, pessoal falem nas redes sociais de vocês vamos tentar furar a bolha hoje hoje é um dia importante estão dizendo eu sou porque o presidente Lula quer falar eu não sei se ele vai falar agora eu acho que ele vai falar amanhã conhecendo ele ele não vai falar assim essa hora mas eu espero que ele faça uma fala tão importante quanto aquela entrevista que ele deu depois daquela decisão do Fachin aquela entrevista de estatista a diferença dele ali com o Bolsonaro é uma coisa gritante então amanhã mas eu acho que é fundamental, pessoal que a gente fale que a gente diga para as pessoas está vendo o Lula era inocente o Supremo disse isso olha o Moro olha o Moro poxa, pessoal como eu estou feliz de ver esse Moro desmascarado agora não é narrativa não e a gente tem que dizer porque está tomando o Bolsonaro calem a boca aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal não é opinião minha é opinião sua a mais alta corte no país decidiu dessa forma reconheceu a suspensão do Moro vamos lá, pessoal vamos com tudo é Lula nosso presidente beijo beijo